Olhe para baixo. Aqui, nas águas frias e cristalinas da costa norueguesa, algo despertou. 500 milhões de bacalhaus iniciaram a sua viagem ao longo da costa para desovar. Muito em breve, terá a possibilidade de participar na pesca do sekrei. Sekrei, bacalhau fresco como nunca viu. Olha à sua volta. Ali vem o curte a descer as escadas. Hoje vamos nos juntar a ele e ao seu irmão no mar. Estamos a preparar-nos para soltar as amarras do porto de Somareia. Esta é uma vila pitoresca onde a pesca do sekrei é uma tradição que passa de geração em geração. As previsões meteorológicas prometem bom tempo para hoje. A época do sekrei começa em janeiro e continua até ao fim de abril. O sekrei é certificado ecologicamente e é oriundo da maior e mais sustentável unidade populacional de bacalhau do mundo. Aqui, a 350 quilómetros a norte do círculo Ártico, as forças da natureza e o mar gelado criam ondas enormes que podem atingir até 7 metros. Todos os anos, 500 milhões de bacalhau do mar de Barents migram até aqui, até à costa norte-norueguesa, para desovar. Este é o único lugar no mundo onde é possível pescar sekrei. É também esta longa migração que torna o bacalhau em sekrei, que significa nómada em noruegues antigo. Olha à volta. O curte está a esforçar-se arduamente para puxar a rede. Hoje, a sorte parece estar do nosso lado. A rede parece estar repleta de peixe. Há imensos belos sekreis aqui. É a sua migração longa, através das correntes frias, que confere ao peixe uma carne mais firme, mais branca e mais saborosa. O sekrei é um peixe popular com uma longa tradição. Tudo o peixe é utilizado, desde a cabeça ao rabo. Ovas e fígado, língua e bochechas, são petiscos deliciosos. Com a rede a bordo e o peixe no espaço refrigerado por baixo do convés, iniciamos a nossa viagem de regresso. Em abril, termina a desova do sekrei. Nesta altura, 90% do peixe regressa às zonas de alimentação no mar de Barents. Bilhões de ovos fertilizados flutuam para norte. Os ovos eclodem e novos bacalhau jovens continuam a viagem. O ciclo está completo. Quando o peixe é descarregado do barco, é escolhido. Aqui, no centro da recepção, o melhor sekrei é selecionado e embalado com todo o cuidado, poucas horas depois de ser pescado do mar. Só o melhor peixe é selecionado e recebe o selo sekrei. Isto garante que se trata de sekrei da Noruega da mais alta qualidade. O sekrei está agora pronto para continuar a sua viagem pelo mundo fora. O sekrei está agora pronto para continuar a sua viagem pelo mundo fora.